Abaixo o marco temporal. Isso é muito pequeno o que eu estou falando, mas porque a situação é muito mais grave do que dizer abaixo o marco temporal. Quando eu soube disso, quando eu soube dessa primeira notícia que eu recebi, eu estava tranquilo, mas aí de repente eu recebi isso na internet, eu dei um berro, eu dei um grito, cara, e saí de quatro, assim, desesperado. E isso me provocou uma divertigulite. Foi uma coisa horrível para mim. Até hoje estou com essa divertigulite. E eu acho que agora que vai ser julgado pelo STF, eu acho que nós temos que fazer um grande movimento, inclusive vai haver um grande movimento no próprio Teatro Oficina, depois do meu casamento com Marcelo Drummond. A gente está se manifestando com uma multidão no Teatro Oficina contra esse marco temporal, porque é de uma ignorância, de uma falta de sensibilidade, de uma burrice enorme. A cultura indígena é a cultura mais forte do Brasil e do mundo atualmente. Eles nem imaginam quanto é culto, quanto é rica essa cultura. E com a noção que eles têm, inclusive, de ecologia, da terra, de proteção da floresta, realmente é de uma burrice atroz, porque as pessoas que estão votando a favor desse marco temporal são pessoas completamente insensíveis humanamente e muito ignorantes, mas muito mesmo ignorantes. A cultura indígena hoje é a cultura mais sofisticada, a cultura mais rica, talvez no mundo inteiro, seja a cultura mais importante. Por exemplo, estou montando A Queda do Céu, Davi Kopenawa, gravado pelo etnólogo Busserberg e transformado em livro. É uma obra-prima, é um livro que está traduzido atualmente em todas as línguas. O Davi Kopenawa esteve até com os índios americanos, então está havendo uma ligação internacional de todos os índios do mundo, sabe? Porque é uma cultura em ascensão. A maneira de viver deles. Eu, por exemplo, tenho ascendência indígena. Eu sou de Araquara, Morada do Sol. Minha avó era indígena, minha avó paterna. Ela fugiu do cativeiro que os bandeirantes colocaram ela. Ela morava em Poço Feliz, no Rio de Tietê. Os bandeirantes a apitaram, mas ela fugiu e chegou em Araquara, e casou com meu avô. Quer dizer, eu tenho sangue indígena também. Então, eu acho que esse marco temporal, isso é um lixo, mas é um lixo. E um atraso no Brasil. Um atraso, inclusive, no desenvolvimento, nesse momento que o mundo inteiro está tomando precauções violentérrimas contra exatamente a possibilidade do fim do mundo. Todo o planeta está atento a isso. E esses deputados que votaram isso, eles não estão com os pés no chão. Eles não estão olhando para a situação mundial que está preocupadíssima com essa situação do perigo que o planeta Terra está correndo. É uma situação em que os índios são a vanguarda dessa cultura. O Krenak escreveu um livro chamado Futuro Ancestral. Futuro Ancestral, o grande livro do Krenak, do grande intelectual brasileiro, talvez o maior intelectual brasileiro, o Futuro Ancestral, é aqui e agora. Eles têm uma noção que vocês não têm. Vocês são messiânicos, o Marco Temporal. Vocês estão sempre procurando alguma coisa que não têm e estão atrás dela. Vocês não têm ideia do que seja o aqui e agora. A vida aqui e agora. A vida aqui e agora, então, que está pulsando, é uma vida que exige exatamente essa defesa do planeta Terra que está a perigo. E vocês não têm a menor ideia disso. Vocês são muito ignorantes. Se vocês tivessem um pouquinho de meditação, de cultura, que não fossem exatamente a mercadoria, o capitalismo, essas coisas todas, essa ganância, entendeu? Essa ganância. Se vocês examinassem um pouquinho como pessoas humanas, vocês iriam se enriquecer e voltar atrás. Porque o que vocês estão querendo fazer é um crime. É um crime. É um crime. Não pratica esse crime. O Supremo há de julgar contra o Marco Temporal. Tenho certeza. Aproveite e ponha na cabeça isso. A cultura indígena é muito superoura de vocês. E se vocês começarem a entender essa cultura, vocês vão se encher de uma riqueza humana tão grande e vocês vão cair numa coisa muito bonita chamada o aqui e agora. Viver aqui e agora. Não é para viver sempre atrás de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Vocês são messiânicos. Dê um pouco de atenção à sua vida, à sua própria vida, ao seu próprio corpo. Medite um pouco antes de fazer esse crime. Esse crime vai ser julgado pelo STF e vocês vão dançar. Merda! Merda!